Tudo bom, pessoal? Mais um quadro aqui, DT Explica, sobre perguntas e respostas que a gente já conversou sobre isso num outro vídeo anterior. Nós vamos chamar agora de DT Explica, certo? Então, vamos lá pra primeira pergunta que muita gente faz aqui. Eu já vi esse caso acontecer várias vezes e é por isso que eu trouxe essa pergunta aqui. Primeiro, entrei nos Estados Unidos em junho de 2016. Em novembro de 2016 fizemos o pedido para mudança de status para F1 barra F2. Não, você faz ou pra F1 ou pra F2. Pros dois não tem como você fazer a mudança. Possivelmente foi você F1, seu cônjuge ou sua cônjuge de filhos F2. Até hoje não vê a resposta e no site da imigração aparece apenas que o caso foi recebido. Isso é normal? O que fazer? Meu caro José Carlos, não é normal, mas eu já vi acontecer muitas vezes. Não deveria ser normal. Essa é a palavra certa. Mas acontece. Infelizmente isso acontece. Eu já vi muitos casos onde pessoas aplicaram, principalmente entre 2015 e 2017, tiveram muitos casos onde eles sentaram em cima do processo. A gente não sabe porquê, não sabe explicar porquê, não sabe o que aconteceu. Mas o que eu vou sugerir para você? O que fazer? Vai depender muito de outras questões, outros critérios. Porque se você pressionar para sair esse vício de estudante agora, você vai ter um problema muito grande porque eles vão dizer Olha, tudo bem, foi um erro nosso aqui, estava aprovado naquela época, mas naquela época até hoje aqui, nós estamos falando de 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, são sete anos. Você ficou aí quietinho. Eu quero, primeiro, que você me comprove que você não trabalhou nos Estados Unidos. Segundo, eu quero que você me comprove de onde você tirou esse dinheiro para sobreviver aqui dentro dos Estados Unidos. Terceiro, você está em overstay porque você não fez nada durante esse tempo, não fez nenhuma extensão, não cobrou, resolveu mexer nisso agora. Então, honestamente, eu digo para você, procura um advogado de imigração que você confie, conversa com ele, ele vai saber qual é a melhor estratégia. Às vezes, pode ser interessante você protocolar um outro processo e deixar para discutir isso daí na hora de um ajuste de status. Mas depende, eu não estou falando para vocês fazerem isso, conversa com o seu advogado de confiança, ele vai saber orientar você de acordo com a melhor estrutura para esse tipo de caso, porque depende de outras questões. Na minha opinião, não mexa sem falar com ele antes, tá? Com certeza absoluta. Mexer sem ter uma estratégia depois pode dar um problema muito sério para você e aí sim você vai estar fora de status, certo? Então, vamos lá. Segunda pergunta. Mercados de carros zero quilômetro no Brasil despencou. Nos Estados Unidos está acontecendo a mesma coisa? Vale a pena comprar ainda carro zero? Essa é uma pergunta que me fizeram muito, 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 muito no Instagram e eu resolvi pegar a pergunta dessa pessoa que foi feita no YouTube e comentar sobre essa questão. Sim. E eu vou usar a sua pergunta para ir um pouco além. Se você pegar carros aqui nos Estados Unidos novos, de classe média, eu diria para você aí, carros entre novos, tá? Entre 30 e 70 mil dólares, esses carros, eles tiveram sim uma diminuição nas vendas. Porque muitas pessoas compraram carro na época da pandemia, estão pagando esses carros, os juros subiram. Como os juros subiram, as pessoas falaram, ah, não vale a pena trocar agora, vou ficar com o meu carro. E muitos desses carros vêm com 5, 6 anos de garantia. Então, para que ele vai trocar o carro agora? Deixa lá, deixa do jeito que está. Então, a gente vê que tem muitos carros, principalmente pick-ups, estão ficando nos estoques. E as montadoras estão querendo queimar. Algumas montadoras estão, inclusive, absorvendo essa questão de juros. E vocês vão ver aí carros zero, saindo com 0% de juros em 36 meses. A gente vê muitos anúncios disso. Então, sim, está acontecendo algo parecido aqui nos Estados Unidos. Mas os carros abaixo de 30 mil dólares e os carros acima de 70, 80 mil dólares são carros que você não vê. Pelo contrário, os carros acima de 70, 80 mil dólares, você vê que eles estão, inclusive, colocando um market adjustment. Que é um plus, é um ágio em cima desses carros. Porque são carros que não vêm em grandes quantidades. O que tem as pessoas que têm mais dinheiro que querem trocar de qualquer jeito. E dane-se, porque quem paga o leasing aí, um financiamento, é a própria empresa. E ele abate isso tudo. Então, não faz diferença ele pagar 3% de juros ou 5% de juros. Para ele, não faz diferença, porque ele vai abater isso de qualquer jeito. Então, eles estão comprando, sim. Então, esses carros você dificilmente vai encontrar. Esses carros, muito dificilmente você vai encontrar. Mas, os carros mais comuns de classe média, você vê. E isso diz claramente, é por isso que eu trouxe essa questão aqui. Assim como no Brasil, aqui também você vê que quem está sentindo mais essa questão da alta de juros é a classe média. Certo? Vamos lá, terceira pergunta. Tenho cidadania italiana, possuímos uma fábrica de sorvetes no Brasil. Seria uma boa opção uma transferência para visto L1 ou E2? Vamos lá. L1, eu fiz muitos L's na minha vida. Muitos, 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 muitos. Tá? E conheço, provavelmente, bem o visto L. Hoje, eu só faria visto L para empresas grandes. Grandes mesmo. Eu falo assim, com mais de 100 funcionários. Para empresas pequenas, a gente tem visto que eles têm apertado muito o gargalo da peneira. E isso não é muito legal. Principalmente no L, onde você vai ficar com o visto um ano, depois você vai pedir uma renovação por mais dois, depois, quiçá, por mais dois ou entrar com o processo de green card. Ou seja, tem muitos pingos, muitas escalas no meio desse caminho que eu não gosto. Onde um E2 você já faz tudo direto para cinco anos. Então, eu acho muito mais seguro, muito mais viável. E esse tipo de fábrica, ela encaixa muito bacana dentro de um E2. Porém, dependendo do tempo dessa fábrica, dependendo da estrutura da fábrica, dependendo do resultado da sua distribuição e uma série de coisas, talvez caiba até um EB2 aqui, que pode te dar um green card direto. Então, conversa com um advogado de imigração da sua confiança, com certeza absoluta, ele vai saber analisar qual é o melhor cenário para você, onde você vai ter o melhor resultado processual e qual vai resolver para você, seja momentaneamente, seja definitivamente, dependendo da estratégia do caminho que vocês seguirem. Certo? Vamos lá. Quarta pergunta. Como funciona o tax credit para compra de imóveis e carros nos Estados Unidos? Já me fizeram essa pergunta dezenas de vezes. Dezenas de vezes. Eu vou explicar para vocês como funciona o tax credit para compra de carros no Texas. Como funciona nos outros lugares, eu não sei. E se tiver aí algum corretor ou dealer que eventualmente possa explicar, explica aqui, por favor, na descrição do vídeo. Com certeza vai somar para as pessoas. Como funciona aqui no Texas? Vamos dizer que você comprou um carro do José, aqui, de uma concessionária chamada José Car Dealer, tá? Você foi lá e comprou um carro de 30 mil dólares. Aí você pagou o imposto estadual naquela operação. Oito meses depois, você resolve trocar aquele carro por um carro melhor. Você fala, caramba, eu gostei muito desse outro carro. Eu quero um modelo novo, eu quero um carro mais novo, eu quero... Enfim, você vai lá no José e fala, José, eu comprei esse Toyota Camry aqui, tá? Fala um qualquer. Comprei esse Camry aqui e eu vi que o Camry 2023, ele tem um teto diferente, ele tem um acabamento diferente, o motor está mais legal, a estrutura... Eu quero pegar um 2023 aqui com você. O que o José da concessionária vai fazer com você? Ele vai pegar aquele valor que você pagou de taxa no carro anterior e vai debitar do que você tem que pagar de taxa no carro novo, tá? Então, durante um período, se você fizer a compra daquele bem e substituir por um outro bem de valor maior, você pede a compensação daquele taxa que você fez no carro anterior. Então, vamos dizer que você tenha pago... Estou chutando um número, tá? Não fiz calcão nenhum. Vamos dizer que você pagou mil dólares de taxa nesse Camry primeiro. Na hora que você for comprar o seu segundo Camry aqui, você vai abater esses mil dólares da taxa que você for pagar na compra desse carro aqui. Então, vamos dizer que a taxa aqui seja dois mil, você vai abater mil que você já pagou e vai pagar só a diferença desse taxa. Então, é assim que funciona no Texas. Não sei como funciona nos outros estados, não sei como funciona isso. Nunca tive interesse de ver, nunca tive interesse de ler, nunca tive qualquer tipo de pesquisa sobre isso. Eu sei porque, às vezes, quando eu troco o carro, vem ali descrito tax credit. E eu já perguntei uma vez por que era aquele tax credit. Eu pensava que era alguma coisa relacionada ao IRS, alguma coisa assim, mas não é. É com essa compensação de crédito entre o que você pagou e o que você vai pagar agora, certo? Quinta pergunta. Qual é o credit score bom para financiar um carro e conseguir um bom limite de cartão? Ana, não existe muito isso, tá? Eu sei que as pessoas vão dizer aqui pra mim, poxa, mas se alguém tem 800 de crédito, 800 pontos, 850 pontos de crédito, ele vai conseguir o que ele quiser. Não é bem assim, não é bem assim. Porque o que soma muito ali é o conjunto, né? Se vocês entrarem ali no Equifax ou no Experian ou algum desses aí, o TransUnion, vocês vão ver que existe ali uma, parece uma pizza fatiada. E cada um dos critérios ali é uma fatia da pizza e ele tem um peso diferente. Então, o fato de você ter um credit score bom, não quer dizer que você tenha um credit history dentro de uma determinada linha de crédito muito boa. Como, por exemplo, imagina que você está 20 anos nos Estados Unidos, mas você nunca fez um mortgage. Você comprou a casa à vista, você tem 10 imóveis todos comprados à vista. Você não tem uma linha de crédito de mortgage. Então, primeiro, você não vai ter os 850 pontos. Segundo, porque você não teve aquele histórico de crédito reportado do mortgage. E terceiro, porque eles querem ver pagamento dia a dia. Não adianta você comprar todas as coisas à vista. Então, você ter um credit score bom, não quer dizer necessariamente que você tenha um credit history também muito bom. E um mix de crédito também muito bom. E é isso que faz o grande bolo para você ter um histórico legal e comprar o que você quiser com crédito bom, com juros baixos e com aprovação praticamente instantânea. Não é bem assim que funciona. Às vezes, uma pessoa com 750 de crédito, 730, 750 de crédito, mas com um bom credit history, com um bom credit mix de produtos, essa pessoa vai ter uma aprovação muito mais rápida do que uma pessoa que tem 800. Então, é muito importante você ter tudo isso, toda essa história, o pagamento em dia por vários anos, mais de cinco anos de credit history. Vocês terem aí toda essa estrutura é importante para um credit score. Mas para você conseguir um bom limite de cartão, qualquer coisa acima de 650, 700, já vão te dar um bom limite de cartão. Bom, não maravilhoso, lindo e sensacional. Não, vão te dar um bom limite de cartão. E para conseguir financiamento de carro, tem financeira que vai te financiar até sem credit score, até sem passaporte. O problema é o giro, o juros, né? Os juros vão ser mais altos. Então, você tendo aí acima de 700, você já tem uma qualidade de vida muito legal aqui, com juros muito bons e sem grandes surpresas na aprovação do seu crédito. Vamos lá, sexta. Fiquei ilegal nos Estados Unidos de janeiro de 2006 a outubro de 2010. Pretendo fazer visto E2 para montar uma oficina em Jacksonville. Muito legal, Jackson. Tem algum impedimento? Vamos lá. De 2006 a 2010, você ficou quatro anos indocumentado nos Estados Unidos. Eu estou imaginando indocumentado, porque imagino que você entrou por fronteira e não pelo México. Como você já está desde 2010 de volta no Brasil, já passou aí os cinco anos. Na verdade, já passaram 13 anos aí da sua volta para o Brasil. Então, com certeza absoluta, se não houve mais nada dentro desse período que você esteve dentro dos Estados Unidos, essa questão aí já está resolvida. Você fazer um waiver, está resolvido isso daí. Mas a gente precisa saber se tem mais alguma coisa. Então, se tiver mais alguma coisa, seu FOIA vai mostrar. Se não tiver mais nada, pode aplicar o visto E2, faz o investimento, faz tudo direitinho. E aí, pode ter uma grande chance dentro de uma mecânica. A gente tem várias pessoas que fizeram E2 através de oficinas mecânicas. Principalmente o martelinho de ouro tem sido muito legal, porque não tem. Eu tentei fazer um martelinho de ouro no meu carro um tempo atrás. E era um negócio muito pequeno. Era um toque de porta. Alguém abriu a porta e bateu ali, mas ficou bem pequenininho. E o mecânico pegou e falou assim, não, não, não. A gente não recupera nada aqui. A gente lixa, passa massa, lixa massa e pinta por cima. Falei, pô, mas você tá fazendo uma funilaria no meu carro. Não precisa. É um toquinho de porta, né? E não consegui achar ninguém pra fazer isso daí. Então, hoje, quem faz martelinho de ouro nos Estados Unidos tá ganhando um bom dinheiro, principalmente pra concessionárias. Ainda mais se você for pra algum estado que tem aí muita chuva de granizo. Quando tem chuva de granizo, essas pessoas nadam de braçada. Porque é um mercado gigantesco. Não tem quem faça. Pouquíssima concorrência. Fica a dica aí pra vocês. Tá bom? Grande abraço a todos. Deixem as suas perguntas aqui. A gente vai tentar responder nos próximos vídeos. Se Deus quiser, eu vou gravar um desse aqui por semana pra gente ir respondendo todo mundo na medida do que a gente consegue também. Fiquem com Deus. Abraço. Obrigado.